oi já nós paramos aqui pra pra almoçar para uma ilha aqui que tem uma casinha uma mesa primeiro dia de pesca e dá uma olhadinha aqui ó agora deixa eu ver que é meio-dia e vinte pescamos aqui das sete horas até agora cinco horas até agora de pesca ó o que nós pegamos até agora comparação tem mais ou menos não pesamos ainda vamos pisar aqui mas tem mais ou menos uns 20 quilos de peixe eu acho e isso que nós soltamos muitos que eu principalmente pacu essa cavalona aqui pegou maior delas aqui ó em piau sul tudo piau sul aqui sei lá se tem alguma piapara aqui mas parece tudo piau sul esses peixes aquela lá é piapara último que você pegou é é uma das menores aqui pode ser piapara não acho que são últimos sei lá tem um bitelão agora agora nós vamos paramos aqui vamos limpar matar um monte de pernilombos que os pernilombos estão comendo a gente vivo aqui vamos limpar os peixes e continuar a pescaria e torcer para quando você vier aqui tiver assim também é no sábado que vem falar alguma coisa aí seu parecido se prepara aí que as coisas aqui é bruta é capricha não é fácil não tem que trazer e não perder valeu gente